Dois homens morreram em uma batida entre dois veículos na manhã dessa sexta-feira. Olha só, gente, o acidente foi registrado na MG 217, é na região Nordeste Mineira, né? É, vamos chamar aqui a Alessandra Garcia, que tá em Tauflotone, pra ela contar desse acidente. Ô, Alessandra, foi no trecho ali de Malacaxê, tem água boa, você vai contar isso pra gente? Boa tarde. Boa tarde, Nico, boa tarde pra quem nos acompanha. Esse acidente com duas vítimas fatais aconteceu na MGC 217, que liga as cidades de Malacaxê, no Vale do Mucuri, à cidade de Água Boa, no Vale do Rio Doce. Esses dois homens estavam nessa moto, que colidiu com um caminhão de laticínios, que seguia sentido a cidade de... a cidade, vou pegar aqui pra você certinho o nome... Enfim, vou pegar pra você. Junco de Minas, perdão. A cidade de Junco de Minas, que fica próximo à Malacaxê. Ainda não se sabe, Nico, qual foi o motivo desse acidente, né? O que teria dado a causa, se teria sido alguma ultrapassagem perigosa. E também a gente ainda não tem informação do estado de saúde do motorista, se ele teve algum tipo de ferimento ou não, como que ele está. O ruim, né, o triste, é começar esse feriado prolongado, já com mortes, mais duas vítimas fatais, infelizmente, nas nossas estradas, Nico. Gente, né, Alessandra, a gente sempre fala disso aqui, né? É pra tomar cuidado, especialmente quando é motocicleta, que é um veículo bem vulnerável.